Famílias externas Famílias externas são famílias como portas, janelas, mobiliários, que ao você clicar nelas, vai aparecer este botão, Edit Family. Isso serve também para vários elementos em duas dimensões, como símbolos, por exemplo. Um símbolo de um norte, um símbolo de um trilhado. Então, se eu quero editar estes elementos, eu primeiro seleciono o elemento que eu quero editar e clico em Edit Family. O que ele vai fazer é abrir este arquivo da família. Ele vai mostrar aqui o nome deste arquivo, porta.rfa. E aqui dentro eu posso fazer a alteração que eu quiser. Por exemplo, vou deletar a porta fechada e as portas abertas. Então, não tenho mais abertura de porta, nem no caso da decorrer também. Só tenho a moldura da porta. Ao fazer a minha edição no arquivo, eu clico em Load into Project. Como eu estou substituindo a minha porta deste arquivo pela porta do outro arquivo, ele vai perguntar se eu quero substituir esta versão. Então, eu vou substituir a versão e o parâmetro que porventura eu tenha modificado lá na minha família. Eu não modifiquei, mas caso tenha modificado, então eu gosto sempre de utilizar esta opção de baixo. E agora, lá no 3D, eu percebo que eu não tenho mais a abertura da porta, tenho somente a moldura dela. Eu vou digitar aqui, vou apertar Ctrl Z para voltar. Vou editar novamente esta família. Se eu quero, por exemplo, ter esta porta daqui sem a abertura e quero ter a outra também com a abertura, eu vou deletar também aqui as informações em 2D. Quero ter os dois tipos de porta, com e sem a abertura, então eu preciso salvar como este meu arquivo. Então, clico no R, clico em salvar como, família. Salvo com outro nome, por exemplo, abertura. Save. E agora eu estou editando este arquivo chamado abertura. Se eu clico em Load into Project, ele não vai fazer a pergunta se eu quero substituir, porque eu não tenho uma família com o nome abertura no meu projeto. Então, posso posicionar aqui a porta. Ainda faltaram deletar alguns, mas não, era veneziano que estava meio confusa. Então, estou aqui com a minha porta. Então, posso modificar desta maneira. Um símbolo, por exemplo, de norte. Clico no símbolo, clico em Edit Family. Posso fazer alguma modificação neste norte, neste símbolo de norte. E ao fazer o Load into Project, ele vai substituir símbolo norte. No caso, eu tenho dois arquivos abertos. Aquela porta, que eu salvei como, e o meu projeto 1. Então, posso levar para quantos arquivos eu quiser. Se eu tenho vários arquivos que eu quero substituir esse mesmo norte naqueles arquivos, Então, eu posso selecionar todos. Clico em OK. Como já existe um símbolo chamado símbolo norte, então eu preciso substituir este símbolo. Então, está aqui o meu novo símbolo de norte, que ficou pior que o primeiro, que já não era muito bonito, mas é o da norma, mas eu substituí. E se eu desço aqui no meu Project Browser, eu vou ver aqui uma listagem de todas as minhas famílias deste arquivo. Então, tenho famílias de janela, que são janelas, janela de canto, que são os mesmos tipos que eu encontro aqui. Janela de canto e janela. Essa janela é aquela minha janela, all in one, que faz tudo de uma maneira a partir da mesma janela. Tenho aqui tipos de paredes, todos os meus tipos de paredes. Tenho aqui colunas, escadas, telhado, rampa, corrimão, perfis, perfis retangulares, circulares, que podem ser utilizados para fazer corrimãos, para fazer calha, para fazer outros elementos também no Ravit. Tenho todos os meus elementos, detail items, como repeating details, hachuras. E aqui em annotation symbols, eu tenho todos os símbolos de anotação 2D, como por exemplo aqui, a cabeça do corte, a cabeça de um detalhe, o nome do meu nível. Aqui também no corte, aquela representação que fica do lado direito com o nome do nível. E alguns elementos eu não consigo selecionar aqui e clicar em edit family, mas eu posso encontrá-los aqui. Então, por exemplo, head corte, clico com o botão direito e clico em edit. E daí eu posso também fazer a alteração que eu desejar aqui, neste novo símbolo de corte. Vamos que eu queira assim. Eu vou editar aqui essa hachura. Com as mesmas regras que a gente conheceu lá no procedimento padrão número 4. Desenho de contorno. Finalizei. Clico em load into project, no meu projeto 1 somente. Clico em ok e clico em substituir. Então, este agora é o meu novo símbolo de norte. Então, se eu quero modificar qualquer família do meu projeto, ou eu seleciono e clico em edit family, quando ele tem essa opção, quando é uma família externa, se for uma família de sistema, ele não tem. Para você saber se é uma família de sistema ou não, basta clicar nele e ele vai dizer Edit family significa que foi um arquivo externo, um bloco, uma família que eu baixei na internet ou que eu mesmo modelei e trouxe para dentro desse meu arquivo. Se tem essa opção, é uma família externa. Se não tem edit boundary, não é edit family, então é uma família comum, uma família de sistema. E aí Obrigado.